Então aqui é um Ruffles, esse é o limitado, sabor baconzitos, esse é o limitado, tem 35 e não contém glúten e não contém glúten. Eba! Tá, tá praticamente quase igual. Hum, mas o cheirinho tá de baconzitos. Sim, tem cheiro de baconzitos. Hum, peguei produção 2. Nossa! Nossa, essa linha de sal limitada, por favor, é uma chips, mantenha. Gente, os intolerantes a glúten merecem. Nossa! Gente, igualzinho baconzitos, só que não é por nada não, tá mais gostoso, tá menos gordurento do que o baconzitos, é muito gordurento. É batata. É batata. Mantenha é uma chips. Hum. E aí, Olavo? Tá bom. Hum? Tá bom. Hum. Você prefere esse ou sabor chips? Chips. Hum. Chips. Ah, é. Tchau. Tchau.